As crianças que estão inseridas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de Novo Bacabal participaram de uma manhã de atividades em comemoração ao Dia das Crianças. Na programação foram inseridas diversas brincadeiras, competições, pintura de rosto, cabelo, entrega de presentes, muita animação e música com a banda Quatro Estações. Estiveram presentes a Secretária Municipal de Assistência Social, Lenilda Costa, e os servidores da SEMAS. Além de comemorar o Dia das Crianças, o momento foi uma oportunidade de promover o dia bem diferente para os integrantes do polo, como destacou a secretária. O nosso prefeito Aloysio, com a nossa primeira dama, teve todo o cuidado, teve todo o carinho de que nós pudéssemos sair das SEMAS hoje e que pudéssemos vir até aqui, neste local, para prestigiar essas crianças. Nós sabemos que são crianças que estão na escola, mas que no período que não estão na escola, elas estão aqui. Aqui elas têm brincadeira, têm lanche, têm aula de música, têm esporte, têm o balé. Então, assim, tem de tudo para essas crianças. Só em Novo Bacabal, mais de 160 crianças fazem parte do programa. No horário em que não estão na sala de aula, é no serviço de convivência que eles participam de uma série de atividades. É um dia diferente para elas, nós estamos recebendo a nossa secretária Lenilda e toda a sua equipe da SEMAS. No momento, eles só tinham somente com os nossos funcionários, né, os nossos servidores. E agora a SEMAS veio para dentro do serviço de convivência. E agora a SEMAS veio para dentro do serviço de convivência.